Tem que sair ainda no tal do Itororó beber água. Ah, então ali existe ainda. Foda. Ali existe, sim. Festa de encerramento do ano letivo de 1993. Eu fui no Itororó beber água, não achei. Onde a gente está indo? A gente está indo no tal do Itororó beber água. Onde tem a bela morena. A gente já sabia o que isso é aqui em Santos? A gente vai conferir isso já já. Além de um garimpo, né? Que falaram que tem por aqui. Após a vinheta. Roda. Onde que o moço falou que era? Bom, é ali, eu acho. A gente está bem no pé do morro. Olha, passava o bonde aqui. Aqui passa o bonde, passava o bonde, eu acho. E a gente está bem no centro, na essência, né? Nas terras de Brascubas. Ele usava a água dessa bica. Ele tinha um cultume. Brascubas de 1507 a 1590 e pouco. E aí, essa musiquinha, dizem que o Beberágua não achei, né? O Itororó, é graças a essa fonte aqui, né? As pessoas viam beber. Foi sobre enredo também, de uma escola. Enredo, fui no Itororó a beber água não achei, mas achei a Bela Santos, e por ela me apaixonei. É óbvio, né? Que também existe o Dick do Itororó, que é um nome parecido lá na Bahia, né? Que também há quem diga que a música folclórica vem de lá. Mas há essa controvérsia, né? E a gente está aos pés do morro Montserrat, que é uma santa. E tem esse nome, porque é a padroeira da cidade, que uma vez fugindo dos piratas, a galera que morava na cidade subiu o morro, né? E disse que pediram para a santa, e a santa fez com que houvesse um deslizamento de terra e matou todos os piratas. E a cidade existe até hoje. Mas não é aqui, não? Policlínica. Onde é a policlínica? Ai, meu Deus, perdemos o Itororó. Eu perguntei. Eu perguntei. Moço, aonde fica a bica? É para cá ou para lá a bica? Obrigado, meu Deus. A gente não sabe se essa bica existe. O Miguel está perguntando pela bica. A bica era folclórica. No começo do século passado, as águas delas serviam para fazer um refrigerante. Águas de Itororó. Olha, eu não sabia deles, não é verdade? Infelizão de casa. Aí ela desapareceu. Segurou a pauta, hein? Eu já conheci isso desde o São Berredo, né? Que tinha a bica, né? Aí um dia foram reformar o estacionamento, acharam a bica no cantinho. Então... Ah, acharam por... Sem querer. Reacharam, ó. Ah. Ah, então ela existe ainda. Ó, dá uma googlada aí, gente. Para saber mais, com mais detalhes, tá? Ela existe, sim. Nossa, mas tem uns imóveis, ó. Tem baixo militrinho, por aqui. Mas também tem uns imóveis belíssimos. Ah, eu topava. A gente entrou aqui. Topava o quê? Baixo militrinho? Nossa, não é de morar na região. Ó, gente, muito louco, né? A gente andou em bonde. Vocês viram aqui no canal, né? A gente andou no bonde há uns vídeos atrás aí, né? Se você não viu. Porém, aqui tem o trilho, ó. O bonde andava... Ainda tem o trilho. O bonde não veio mais até aqui. O que é uma pena. Gente, olha esse imóvel ali. Coisa linda. Ah, é a Policlínica Montserrat. Ah... No topo desse morro, existia um cassino. E dá para ir lá também. Hoje em dia, é uma atração política bem legal. Você sobe de... Nossa, que meio louco, hein? Talvez essa rua é legal, né? Linda, estou viajando no tempo. Ai, é como se fosse uma espécie de vidro. Olha, chegamos, gente. E tem a bica. E tem a bica, olha isso. Ai, que legal. Ai, colocaram uma torneira na bica. Olha isso. Gente, olha, colocaram uma torneira daquela torneira bem... Um hito do Itororó. Deixa eu me... Também? Dizem que quem bebe essa água não sai mais distância, nossa, eu acho que eu bebo, vizinho né, deixa ali que legal, vem da hora, e aqui começa o morro né, Santuário da Serra do Montserrat, 175 metros de altura, 402 degraus, você fala pra Margolina, dá pra ir de bondinho também. Então, e é muito louco que agora dia 8, é padroeira né. Ah é? Não, é padroeira, eu falei, porque ela salvou, ela batou todo mundo. Não, é o dia dela, é feriado em Santos, depois de 11 de fevereiro. Tem coincidência? Acho que é, não sei, mas tá falando besteira, mas acho que é. Legal hein? E a gente pode voltar aí outro dia né? Você sabe? Subir o 402 degraus, uuuuh. Fácil né? Ó, e tem uma gravura meio apagada. Tem uma igreja ali, tem um teleférico, tem um teleférico tão bom de problema. Tem um teleférico bem legal ali ó. Bom, e brincando, brincando, arrachamos uma outra pauta né? A gente pode voltar aí no morro, na fonte de Taranó. E também subir os degraus ou sobe de bondinho, Marco? Aí a gente vai pensar. Surpresa! Que tal fazer uma promessa e subir de joelhos os 400? Ah, se esse vídeo chegar. Não, mas não brinca com isso. A duzentas curtidas. Cadê os 10 mil inscritos pra você dançar uma lambada, Marco? Verdade hein? Eu tô ganhando de vocês hein? Gente ó, tá surgindo uma galera... Não hater, porque hater a gente simplesmente ignora tá? Eu acho que assim, há uma galera que quer apenas participar, chamar atenção. Mas infelizmente, é de uma forma meio estúpida, agressiva, enfim né? E é um povo meio Nutella, que acha que garimpo é ir em loja. Gente, ir em loja, imagina garimpo. Você vai comprar um diamante numa joalheria, isso não é um garimpo né? Você tá indo numa loja comprar um diamante, não é? É óbvio que garimpo consiste em sacrifício, né? Em horas de poeira. Em horas de poeira, em... E eu acho muito engraçado. Ahn... Pessoal não sei o que... Ahn... 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 Mas é lógico muito velho. Não pode mais ser né meu querido? Ahn... É essa a graça do garimpo. Garimpar é isso gente. Se a gente quisesse disco novinho, disco e tal, a gente ia no Mercado Livre ou ia numa loja de disco. Porra né? Olha gente, a gente tá indo num lugar que é na rua em Tororó, né? Por isso que eu pensei aí no Coisa. E foi um de vocês que deixou comentário achando que era apenas um antiquário. Mas que na verdade também é uma ONG, é em prol de uma creche, pelo que eu googlei. Então a gente tá bem no centro do Santos. Incrível que a gente já passou aqui na frente várias vezes, aqui perto, a gente não sabia. Então a gente tá indo lá, juntinhos. Então a gente tá bem na rua chamada Rua Itororó. E a gente descobriu que a fonte não fica na Rua Itororó. A fonte tem que virar a esquerda. Faltar umas paralelas. Olha ali a escada inteira, Marco. Não sei se vai dar pra ver. É lá em cima no morro, tá vendo o cassino? Imagina o cassino ali em cima. Que louco! A vista é maravilhosa, dá um zoom. Bem da hora. Temos que ir lá. Jogar. Não, não é a mais do cassino. É a restaura dele. Agora é um café legal. Agora é um café bem legal. Tem uma vista linda. Olha aqui ó. Tem um cheirofo. Olha, tem. Olha, cabido, Marco. Dez reais, tudo que a gente pediu, né? Quanto? Dez. É dez. Dez reais. Não lembra? Já falou, não lembra os casacos ali? Acho que tem que ir lá. Tricinhos, hein? Olha lá. Vem, Marco. Olá, tudo bem? Tudo bem. A gente quer ver disco e DVD, tá? Tão legal. Obrigado. Tudo bem, Val? Olha isso! Eu sou matéu, mano. Lindo, né? Roberto. Ó, Alão. Tô legal que esse conceito de... Esse disco é bem comum, esse conceito de dance music, a gente associa a música eletrônica dos 90, né? Mas, tipo, dança do ventre, né? A música dançante, a dança do ventre. Você tá vendo, mãe? Existe? Richard Klein, né? Sempre tem bastante. Champanhe. Marrom. Marrom, linda, né? Marrom, linda, né? Capa maravilhosa. Marela, travessa. Olha, você deslobeu. Roberto Leal, a gente já viu, já. Opa! Aquarela brasileira. Minha sogra gosta de Roberto Leal, né? Ó. Metkin Cole. Ó o setinho isso aqui. Peru da festa. Mais marrom? Simplesmente marrom. Já conta a história que eu vi o Costinha, né? Não. Já conta isso aí. Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus. Imagina. No mesmo lugar que eu vi a Eliana. Eu vi o Costinha. Caraguatapé. Pescando? Não. Ele tava na praça da cidade. Ah, sim. Contou, sim. Milvaldo. Acho que só tem aberto. Ai, meu Deus. Que lindo. É processado para estéreo, eletronicamente. Qual é que você tá? É... Eu acho que, se não me engano, é três reais. Dois? É dois reais. Eu demandei três uns e dois. Olha isso, que lindo. Já levamos, né? Cê sabe como... Olha, Silvio Caldas. Cê sabe como é o elefante do sushi da mãe? Não, essa sabe como é que é? Essa não pode contar. Essa não pode contar porque é muito pesada. Olha isso. Olha. Nossa. Muita música. Esses creches do samba também vendiam feito amendoim torradinho, hein? A gente acha ele muito. Nossa. Olha, discos de vinil. 3 reais. Na compra de 10 unidades, tudo dá 25 reais. Ah, legal. O preço do volante. Nossa, 10 prevencinhos. Que é um bom preço, mano. Olha só preto, sem preconceito. Ah, é legal. A gente vai ver se é aquela patada aí, né? É bem New York, né? Olha que lindo, ó. Samba, ele é meio do povo. Olha. Olha. A gente tá jogando o Roberto Leal. É. Não, tu jurava que era a festa de hardy. Aqui? Não, o Roberto Leal que você viu. O Marcolini tá precisando. Esse cabelo. Olha esse cabelo. E olha, o Aguinaldo Rayon fez a baile. Fez a baile, olha, o programa que tinha na... Da Bicultura, né? Sábado à noite. E provavelmente vão falar pra gente, nossa, olha, deixaram passar esse mês, cara. E, gente, vocês não sabem o que a gente tem e o que a gente não tem, né? Ah, eu ainda acredito que vocês não avisaram isso. É. E outra, a gente dá o endereço, dá tudo. Vem aqui e conta pra você. Olha que legal. Dominó e, ó, eles colocaram esse adesivo. E alguns discos têm esse... Isso. É um adesivo isso aqui. Uma música que só tem nesse disco dela com eles. Que é aquela. Algumas não tem. Só que é tipo... Eu ganhei esse disco. Claro que não. É. As palavras... São tão claras... Nananananana... Quando vem do mundo, vem do coração... Olha. Olha nos olhos. Que caso, ó. Não tem card que vai ter coisa... Ah, subi aqui, né? Cuba Libre. Hum, adoro Cuba Libre. Cubassar Boa Libre. Samba Suá e Eurício. E Guliara de Samba 2. Samba Suá e Eurício, volume 5. Ficou e Cleidor, mano. Mas você já tomou um Root & Libre? Lógico. Chá, Deus Santo. É meio ruim viver aqui. Sabe? Dá medo de derrubar tudo. Quem que é essa? Fafá. Fafá ou Joana? Fafá. Atrevida. Fafá. Joana quer Fafá? Perdeza. É. Fafá. Atrevida. Que é Joana, não. No pirraço. Tome. Ai, meu Deus. Ó. Ai, meu Deus. Segura. Deixa eu arrumar. Ó. Acho um estanque aí. Ai, que lindo. Nelson Gonçalves e o tango. Olha que linda essa capa. Essa capa linda aí. Filho cristal. Te quero todavia. Ai, que legal. Bob Fleming. Parece o Norman. Vocês conhecem o meu Norman? O gato que me escolheu. Não é, meu amigo? E eu que resgatei aí, hein? E ele me escolheu. Gato ridículo. E eu fui contra a adoção. É verdade. Gente, imagina a culpa que eu sinto. Tadinha. Olha, Pedrinho Matar. Arrasou, hein? Calçada da fama. Pedrinho Matar também tem uma história incrível, né? Ele acabou falecendo aqui em Santos. Olha ele mar cigano. Uma pira como cigano, né? É da moda, né? Às vezes que é moda. Já falei isso aqui no canal. Já faz um tempo. Chucha, paradigmas baixinhos. Bom, se tem chucha, tem que ver que o eixo da terra ainda tá... A terra ainda tá no eixo. Doite Ilustrada. E Carnaval. É a essência do povo brasileiro, né? Músicas clássicas. Novelo e Carnaval. Estamos lá. E tá bom. Ai, tem roupas ainda, gente. Bem legal. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem máquinas de escrever, ó. Se você que é hipster, tá afim de uma máquina... Olha a luzinha. Olha isso aqui. Olha, tem uma máquina de xerox. É máquina de xerox? É. Olha que linda essa capa também, né? Dom Pablo de Havana. Cossinho, o Peru da festa. Olha, outro disco. Por que não a festa do Peru? Por que não a festa do Peru, vingando? Olha isso. Proibida a execução pública para menores de 21 anos. Se f***. Nossa. Deve ser... Picantíssimo. Picantíssimo, hein? Picantíssimo. Você pegou aqui, mano? Peguei. Que linda um acabamento. Am6 005,002 metadeiro. Tinha, volume 2. Tínhamos um fã. Tínhamos. Tínhamos mesmo? Claro. Quantos discos? Ou era show de show, assim, disco de show? Como assim, Marco? Ah, coloca em show. Hã? Coloca em show, sabe? Sabe, tipo, festa de criança. Ah, eu vou levar o disco do Costinha. Tá, mas... Ah, eu queria comprar, né, Marco? E daí, podia ser, tipo, assim, uma pessoa que fazia stand-ups com... Discos do Costinha. Dublando o Costinha? Lipstick. Lipstick do Costinha. Fazer um lipstick do Costinha, acho legal. Olha, meu, que ideia genial. Pra ganhar um tutuzinho, hein? Pra ganhar um troco. O que você faz, stand-up? Ai, que legal. O Costinha. O Costinha. O Costinha. O Costinha. Olha o nome desse disco. Disco. Ah, que delícia. E agora? Esse aqui é assim, né? Meu Deus. Uma vez, gente, a gente foi num lugar e eu derrubei tudo e o Marco Lino escorrendo de mim em vez de me ajudar. Não lembro? E se eu fizer esse disco, vai acontecer a mesma coisa. Nossa, tem mais de uma aqui dentro, não? E vários. Tãozinho. Ai, acho que todo mundo já veio aqui antes. Amor estranho. Bem-vindo. Bem-vindo ao grão, ó. Ó, parece a... Meatsginer. Não parece? O que? O que é? O que, mano? Tchau, mano. O que é bom? O teclado. Ai, que legal. Eu vou ocupar o teclado, mas eu vou ocupar o teclado já, vira a Mariátea. Aqui é esses discos legal. E é esse mix de... Original com... Com piratablos. Original com... Marcos, vem cá. Então os VHS... Não são novas. Festa de encerramento do ano letivo de 1993. Ai que legal. Uau. Sempre que a gente acha esse... Se a gente pôr para a Mariálo cor do outro recente, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bem legal! Fila-neira... Educa-tiaiaiaia! Fofau ou Maria Rita? Simone. Ai, ai, não dá muito jeito. Não dá para eu entrar muito aí. Ah, espero que vocês entendam. O que você achou? A espada é na lei. Partindo daquele lance da Disney, né? Tudo o que a gente achar, a gente vai pegar. Deixa eu ver se está ficando. E o Kiruku. Kiruku. É uma animação africana. Chega, velho. Agora chega de verdade? Para quem gosta de CD, você também tem bastante. Gente, ó. Vinil, a gente viu que tinha, tá? Mas DVD ainda tem lá atrás. Ou seja, se você vier com mais tempo e calma e boa vontade, você senta aí e vai achar bem mais coisas, tá? Entre originais e alternativas. Pode ver, Miguel, se você não está com vontade de ver. Mas é que não caiba ali dentro, eu estou muito pesado. Só para me humilhar, né? Olha o teclado. 380. Miguelzinho do teclado. Você compra o disco? Você quer dublar o cozinho? Por que eu não posso dublar o teclado? Meu, a lip sync do cozinho. Comigo, um, três, dois, um. E chegamos a mais um final. Acabamos gravando os dois DVDs mesmo. Não é, Marco? É tipo uma zona na rua. É uma confusão, nova gente. Carro, criança. E aí chegou o olho dos caminhões para estacionar. A gente está de microfone milagroso. Não é? Pô, eu gostei do lugar. Dá para voltar ainda mais umas vezes, tá? É bem legal. A gente sempre recebe coisa nova. O atendimento foi ótimo. Não é? Pô, e a gente pede para você não esquecer aí de... Deixar o like. Deixe o like aí embaixo. E se inscreva no canal para outros vídeos como esse. Se você puder, quiser nos ajudar, para que a gente possa vir mais vezes. É o nosso pixe amiguãoandrade100.com Qualquer valor já nos ajuda bastante, não é? E agora a gente também tem o Apoia-se, tá bom? Dá uma olhadinha lá e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E aí